Hello and welcome to English in Brazil, eu sou a Karina, professora de inglês, e hoje a gente vai estudar um pouco do idioma com uma música que tá bombando por aí, da Olivia Rodrigo, Deja Vu. Olha, apesar do nome bem brasileiro, a Olivia Rodrigo, ou Olivia Rodrigo pros íntimos aqui, brazucas, ela é americana, e ela é a nova queridinha da Disney, porque ela tem o papel principal em High School Musical, o novo, e ela também tá bombando aí nas paradas como cantora pop, então é um nome que vocês estavam me pedindo nos meus vídeos de inglês com música, e eu não fazia ideia de quem era, porque eu já sou cringe, né, eu não sou geração Z, então assim, calma, não tô conseguindo acompanhar vocês não, gente. Se você não sabe o que é cringe, clica aqui nesse post lá no Instagram, procura esse post aqui, que você vai entender. Bom, mas ela tem várias músicas nos topos das paradas, e a gente escolheu aqui falar sobre Deja Vu, que é uma música bem legal, calminha, assim, até legal pra você praticar o seu listening, porque ela tem um ritmo devagar, assim, pra acompanhar, então vamos lá. A música começa com ela falando Car Rides to Malibu, então, passeios de carro por Malibu, praia lá na Califórnia. Strawberry Ice Cream, One Spoon for Two. Sorvete de morango, uma colher para dois. Aí começam ali alguns eventos, umas cenas típicas de um romance adolescente, aquele passeio, sorvetinho e tal, BBB. Aí ela fala, And trading jackets, laughing about how small it looks on you. E aí a gente fica trocando as nossas jaquetas, e eu rindo de como ela fica pequena em você. Então, aquela cena típica de um romance adolescente, ó, legal a gente prestar atenção do trading jackets, trocando, né? Quando you change your jacket, você tira uma jacket de si e coloca outra. Agora, trading, eles estão trocando um com o outro. E aí ela fala, Watching reruns of Glee. Então, o que que são reruns? É assistindo episódios antigos de Glee. Glee é uma série que eu assisti, eu gostava bastante de Glee, e que, enfim, acabou, né? Não tem mais. Então, eles estão assistindo as reprises, os episódios antigos de Glee. Being annoying, singing in harmony. Ah, sendo irritantes ou melosos e cantando em harmonia. Afinal, Glee era uma série musical, né? Então, tinha muita cantoria. I bet she's bragging to all her friends, saying you're so unique. Olha a tradução. Não, eu aposto, I bet, eu aposto que ela tá lá se exibindo, bragging, tá se exibindo pros amigos dela, dizendo que você é tão único, so unique, tão único, especial, né? Esse unique, oh, you're so unique, você é tão único, tão especial. Ah, e aqui entra uma fofoca. Ok, ok. Tá bom, que eu dei uma pesquisada aqui. É, porque dizem por aí que a Olivia Rodrigo, ela namorava um colega de elenco do High School Musical, The Musical, The Series, o Joshua, que também é cantor, mas que agora namora uma outra colega de elenco. Então, talvez aqui seja um cheijo, né? Seja aquela coisa assim, deixa eu dar um direitinho aqui na música. Então, talvez. Vocês que se acompanham mais, podem me deixar aqui nos comentários se eu tô certa ou eu tô errada. Bom, aí ela fala, so when you gonna tell her that we did that too? E aí, quando é que você vai dizer pra ela que a gente também fez isso? She thinks it's special, but it's all reused. Ela acha que é especial, mas é tudo reciclado, reutilizado. Hum, de novo, ela jogando uma indiretinha ali, né? Vamos falar de pronúncia, olha, e de gramática também. Ela falou, so when you gonna tell her? Essa é uma frase dita de forma informal, porque a gramática certinha seria, So when are you going to tell her? E ela fala, so when you gonna tell her? Gente, eu tô em obra aqui, tá difícil de gravar, por isso que os meus vídeos estão escassos. Se você ouviu uma furadeirinha aí, tenha paciência. So when you gonna tell her? Então, quando que você vai dizer, tá vendo? So when are you going to tell her? Virou, so when you gonna tell her. E poderia até virar, so when you gonna tell her? Poderia deletar esse H, mas ela não deleta porque ela tá falando pausadamente nessa parte. Enfim, continuando com a letra aqui. That was our place, I found it first. Que ele era o nosso lugar, eu encontrei esse lugar primeiro. I made the jokes you tell her when she's with you. Ai, que horror, né? Eu que inventei as piadas que você conta pra ela agora. Que triste aqui, né, gente? E aí o refrão diz, do you get deja vu when she's with you? Do you get deja vu when she's with you? Então, você tem deja vu quando ela está com você? O que é deja vu? É aquela sensação de já ter vivido algo, né? Sabe assim, quando você tá num lugar, você diz, nossa, parece que eu já estive aqui nesse momento, nesse deslado. Ah, isso é um deja vu, né? Então ela pergunta, você tem essa sensação quando ela tá com você? Porque daí ela tá dizendo, né? Ele tá repetindo exatamente as mesmas coisas com a nova namorada que fazia com ela. Complicado. Continuando aqui depois o refrão, então. Do you call her? Almost say my name? Do que você chama ela? Você chama ela? Você quase diz o meu nome? Because let's be honest, we kinda do sound the same. Ó, porque, vamos ser sinceros, a gente até que meio que soa igual, né? Os nossos nomes até que são parecidos. Ó, observações do inglês. O cuz é o mesmo que because, mas de forma informal, a gente tira o be e coloca o apóstolo ali. Então fala cuz, let's be honest. Because let's be honest. We kinda do sound the same. Esse do aqui é pra enfatizar, a gente soa parecido sim. Então esse do, ele tem esse sentido de ênfase, tá? Ela continua aí a fofocaiada. Another actress. Outra atriz. I hate to think that I was just your type. Eu odeio pensar que eu era só o seu tipo. Your type. Because she's an actress too, right? E aí aqui voltando pra fofoca, que na verdade até pode ser o grande marketing por trás de tanto sucesso, tanto da Olivia Rodrigo quanto do gorila, do menino. É porque dizem que a nova namorada dele é Sabrina Carpenter. Que ela também é uma outra atriz cantora da Disney, como eu disse. Então, Olivia, Sabrina, maybe they do sound the same, kinda sound the same. Então talvez soa parecido um pouquinho os nomes, enfim, a pronúncia no inglês. Não sei também. São aí rumores, né? A respeito dessa música, a galera tentando achar um significado pra essa música. E talvez não seja nada disso, né? Gente, talvez ela só tenha escrito pra... Sei lá, porque ela queria fazer um auê. Mas vai saber se é verdade ou não, né? É verdade. E aí ela continua. I bet that she knows Billy Joel. Então eu aposto, I bet de novo aí, ó. Eu aposto que ela conhece, Billy Joel. Cause you played her Uptown Girl. Porque você tocou pra ela Uptown Girl. Que é aquela música Uptown Girl. You're singing it together. Vocês estão cantando juntos. Olha, uma outra observação de inglês, Sengen, com esse apóstrofo no final, é o G do Sengen. Mas como não é pronunciado, às vezes, de forma informal, a galera tira ali e coloca o apóstrofozinho. Mas é o Sengeng. Tá bom? E agora eu aposto que você até diz o quanto ama ela entre o refrão e o verso. Ou seja, ela tá aqui falando que ela aposta sobre esse tipo de coisa, porque ele fez isso exatamente com ela, escutando aquela mesma música, enfim, repetindo a mesma história. Então, atenção, o inglês aqui, chorus, a pronúncia não é tchó, é có, é som de cá. Chorus é refrão, não é refrão, tá? Então, chorus é o refrão de música. E verse são as linhas de música, né? De uma música. Cada linha é um verse, um verso. E o aistrofe, a gente fala stanza. Stanza. Vocabulário interessante aí pra vida. E aí vem de novo aquela parte. Olha que legal aqui uma questão de pronúncia. She thinks it's special. Tá vendo? Eu não preciso falar it's special. Eu conecto os dois S's. Eu agora não lembro como ela disse na música. Depois vocês me dizem aqui. Mas na fala, a gente pode conectar os dois S's das duas palavras. She thinks it's special, but it's all reused. That was the show we talked about. Aquele seriado do show que a gente tinha falado, sobre o qual a gente tinha falado, ó, show, pode ser tanto um show de verdade, um concert, quanto um seriado, um programa de TV. Tem um vídeo só sobre a palavra show. Dá uma assistida aqui depois. Played you the songs she's singing now when she's with you. Eu tocava, eu toquei pra ti, pra você, as músicas que ela está cantando agora, quando ela tá contigo. Aí vem o refrão, a pergunta do you get deja vu de novo. E aí vamos agora pra parte final. Ela começa, né, de novo a falar aquilo que ela dizia lá no começo, mas com algumas diferenças. Então, strawberry ice cream in Malibu. Então, sorvete de morango em Malibu. E aí ela muda. Don't act like we didn't do that shit to. Então, não haja como se a gente não tivesse feito isso também. E aí ela usa uma palavra feia, shit, que é merda, né? É uma palavra que todo mundo aí já conhece, provavelmente. Não haja como se a gente não tivesse feito essa merda aí também. Ó, tá? Putaz. You're trading jackets like we used to do. Vocês estão também trocando as jaquetas, que nem a gente fazia. Yeah, everything is all reused. Sim, tudo isso é reutilizado. Porque já aconteceu entre a gente antes. Play her piano, but she doesn't know that I was the one who taught you Billy Joe. Toca piano pra ela. Mas ela não sabe. She doesn't know que fui eu que te ensinei Billy Joe. Olha só, que coisa. A different girl now. But there's nothing new. Uma nova garota agora, mas ó, não tem nada de novo nisso. Mó? Ó, inclusive isso aqui é um gesto brasileiro, tá? Não tenta fazer isso com brinquedo, não vão entender o que isso quer dizer. Eu tenho um vídeo sobre gestos também, muito legal. Isso aqui é super brasileiro, tá? Vamos dar uma olhada no inglês aqui, o que que tem de legal nesse trecho. Ó, like we used to. Como a gente costumava fazer, como costumávamos fazer. Like we used to. Então ela não coloca a continuação like we used to do, porque já tá implícito. Então, like we used to. Outra coisa legal aqui é o play her piano. Então ela também deletou o you play her the piano. Ela tirou o you, you, the, pra ficar bem na música, pra ficar mais informal também. Play her piano, but she doesn't know, mas ela não sabe. Ó, se você não sabe usar o do, o doesn't, também tem vídeo, vou deixar aqui, ó. Um vídeo te ensinando a usar isso aqui. E outra expressão legal é I was the one. Fui eu. I was the one who. Eu fui aquela que. Fui eu quem. I was the one who taught you, Billie Jo. Fui eu quem te ensinou, Billie Jo. Mais uma fofoquinha aqui, né? Será que é fofoca mesmo? Será que é só a letra da música? Não sei, tá bem. E aí ela finaliza com I know you get déjà vu. Aí ela já muda. Ela não pergunta mais. Ela diz, eu sei que você tem déjà vu quando você vai com ela. Hum, é tudo muito igual. Gostei da letra. Achei bem legal. Achei polêmica. E eu achei uma letra bonita também. Uma letra interessante pra você praticar o seu inglês aí na sua casa. Porque ela não é muito rápida. Ela fala bem devagarzinho, né? Não é uma letra assim, muito acelerada. Mas ela não articula muito bem os sons também. Isso é uma dificuldade. Ela fala bem devagarzinho assim. Ela não articula tão bem. Mas o mais importante é que você goste de acompanhar a letra da música. Que você, enfim. Você goste daquilo que você tá usando pra estudar inglês. Então, estude inglês com aquilo que você gosta. Gostou da Olivia Rodrigo? Dá uma olhada nas outras músicas. Ela tem músicas com mais visualizações ainda do que essa. Mas a escolhida já viu porque eu gostei dessa parte das fofoquinhas aqui. Eu adoro. Ok, ok. Eu adoro uma fofoquinha. Daí eu queria saber aqui de você se as fofoquinhas que eu li aqui são verdade ou não. E aí? Você já conhecia Olivia Rodrigo? Não! Deixa aqui nos comentários. Assista esses outros dois vídeos aqui de música que vão te ajudar. E não esquece de conferir os cards pra aprender mais inglês ainda. Com todas essas lacunas que a gente abriu aqui ao longo do vídeo. Se inscreve aqui no English in Brazil. E a gente se vê no próximo vídeo. Bye!